Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna, já vai deixando o seu like e se inscreve nesse canal. Eu sou o Rafael Blanca e eu vim trazer para vocês mais um episódio da nossa série, é isso aí, o segundo episódio do nosso desafio das lendas. É isso mesmo, dureza hein gente, esse desafio das lendas né, bem complicado, mas vamos lá, vamos aí para essa segunda temporada, vamos jogo a jogo aí, vamos ver o que vai acontecer aqui. E essa tá punk galera, vamos lá. E assim ficou pronto. 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 E aí ficou pronto. E a primeira temporada. like aí, se inscreve no canal não esquece também de compartilhar com seu amigo esse canal porque ajuda muito a gente, se inscreve aí, beleza galera, muito obrigado de coração tamo junto e vamo que vamo Tchau